O cinema brasileiro vai entrar em cartaz na Globo Internacional. Vem aí o Intercine Brasil. Grandes atores, diretores, os filmes que fazem a história e o sucesso do nosso cinema numa sessão especial. E pra começar, dia 16 tem as loucuras de um casal vivendo uma divertida e deliciosa aventura chamada Casamento. Pequeno Dicionário Amoroso. A partir do dia 16, você começa a curtir o Intercine Brasil.